Ele vale a mesma coisa, café não O meu café, dependendo do jeito que for colhido, ele é um Dependendo do jeito que for plantado, ele é outro E às vezes você pode olhar, classificar os dois serem iguais Você colocou na xícara, completamente diferente Sério, velho? Sério Então o café você tem toda a questão física A análise física dele, a classificação física E a sensorial Que é paladar, é o gosto, é a textura E aí você fala de diferenças gigantescas Uma vez, tá tudo igual aqui Deu diferença na xícara, pode colocar aí 100 reais de diferença por saca de um lote para o outro E como você sabe que vai ter diferença na xícara? Só experimentando mesmo? Ou tem outros processos que você vê que ali vai ser melhor aquele café? É um processo artesanal É pessoa Primeiro tem um processo de classificação Por quantidade, por lote De cada tipo, de tamanho de peneira E etc, cor, etc Você consegue fazer uma primeira análise E a segunda análise Você tem que torrar Uma amostra Espalhar em 10 xícaras E provar Na teoria 10, 12, 8 E assim, tem a questão Quando é muito óbvio Duas pessoas provam igual Só que quando está difícil a prova Ela está camuflando alguma coisa Algum sabor, etc Pode ser que duas pessoas falam Não, estourou duas xícaras Estourou uma E etc Isso muda completamente o preço Do produto Você pegou o mesmo O mesmo lote Você dividiu em 10 xícaras Elas podem provar completamente diferentes Uma xícara da outra Mano do céu Vou te falar o tal do café E aí assim Agora pensa isso tudo Vinculado com o crédito Porque na teoria Estamos fazendo essas operações físicas Financiando o produtor Para receber café físico Eu tinha que Obviamente Tem a descrição no contrato Do que ele tem que entregar E quando ele vai entregar Eu tenho que ver Se aquele café paga aquela conta Se ela cumpre a obrigação dele efetivamente Ou se vai faltar os 100 reais Porque a bebida foi diferente Nossa Entendeu? Então assim Entendeu a parte do Não tem espaço para matar É, não tem, cara É complexo É complexo